No primeiro semestre de 2020, mais de 121 mil trabalhadores demitidos sem justa causa acionaram o seguro-desemprego aqui no Ceará. A maioria dos pedidos foi entre março e junho. Agora, esse período atravessando a pandemia do Covid, foram 93 mil solicitações. Na comparação dos primeiros seis meses deste ano com 2019, o crescimento foi de 15,8%. Esses dados são do Ministério da Economia. O coordenador do seguro-desemprego do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT aqui no Ceará, Neto Oliveira, faz um balanço da situação. No meio de junho, nós tivemos uma crescima de quase 15% em relação a junho de 2019. Mas se compararmos a maio de 2020, com junho de 2020, houve uma redução realmente de 43%. A demanda reprimida do mês anterior fez com que a gente tivesse esse grande volume na demanda do seguro-desemprego. Mas com a chegada da medida provisória, a 936, e com a retomada do responsável do governo do Estado do Ceará, retomada das atividades, onde nós tivemos já começando a sinalizar de forma positiva o aumento no número de empregos formais. Isso vem contribuindo com a queda do seguro-desemprego. As atividades que mais demitem hoje no Estado do Ceará são os serviços. No mês de junho, nós tivemos 43% da demanda foi da atividade de serviço. Em seguida, comércio, indústria, construção civil e agropecuária por último. Então, foi esse o cenário, onde 67% são do sexo masculino, que demanda o benefício, e 34% do sexo feminino. Luiz Antônio Trota Miranda é presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui no Ceará, o IBFCE. Ele disse que, nos últimos anos, o Brasil vinha apresentando uma taxa de desemprego alta, mas, no último ano, essa taxa vinha caindo. Porém, em março, as empresas tiveram que paralisar as atividades por conta da pandemia, e o governo teve que adotar medidas para evitar a demissão em março. Vamos ouvir o que diz Luiz Antônio Trota. Buscando evitar o volume de demissão em massa, o governo federal tomou uma série de medidas. Uma delas foi a emissão de uma medida provisória, que é a medida provisória 936, que flexibilizava as relações trabalhistas. Ou seja, evitava com que o empregador tivesse que dispensar funcionários. Isso foi uma medida importante para evitar com que essa taxa de desemprego disparasse. Bom, se nós olharmos a quantidade de pedidos desse grupo de desemprego, a gente vai ver que o mês de maio foi o pior mês do ano. E o que meio que vale tanto para o Estado do Ceará, quanto também vale para a nível federal. Isso meio que é muito parecido, o mês de maio não sendo o pior mês do ano. O mês de junho já mostra uma recuperação. Essa recuperação, obviamente, dá-se pela flexibilização na retomada de algumas atividades econômicas. Quando você reabre as atividades econômicas, você faz com que a renda volte a circular, você faz com que novos empregos sejam criados, nova força de trabalho seja necessária. E, obviamente, com isso, por consequência, a quantidade de seguro-desemprego também tende a cair. Jânio Alves para o Minuto Assembleia. Jânio Alves para o Minuto Assembleia. Jânio Alves para o Minuto Assembleia. A CIDADE NO BRASIL